Um projeto da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas, que conta com o apoio e o incentivo da Fundação Educacional de Caratinga, pretende promover o hábito da leitura. O espaço foi montado em frente ao Campus 1 do UNEC no centro da cidade e está sendo chamado de Casa Literária. Trata-se de uma casinha usada para receber e doar as publicações. O processo é simples, basta chegar, abrir a porta, deixar o livro no local e levar outro, podendo pegar ou doar até mais de um, se for o caso. A casinha é destrancada e de fácil acesso. Daí o projeto ser intitulado Abra a Porta para o Livro. A ideia de ter um projeto com esse nome, Abra a Porta para o Livro, é justamente isso. Ter um espaço onde as pessoas possam colocar livro, possam abrir a porta para retirar o livro, leva o livro para casa, faz a leitura, leu, devolve o livro para a casinha, tem um livro em casa que já leu e que está lá parado, vem e coloca na casinha para ele poder passar para a mão de outro leitor e fazer com que o conhecimento circule o tempo todo. Ninguém vai falar nada se pegar dois, três, quatro, cinco livros. A gente pede para as pessoas ajudarem a tomar conta para não ter vandalismo com o projeto. Mas a ideia é essa mesmo. Nós vamos abastecer a casinha com livro, a academia vai ajudar, a FUNEC vai ajudar, cada morador da cidade pode ajudar. Esse projeto pode ser levado para outras localidades, o custo dele é muito barato, o supermercado tiver interesse, por exemplo, em fazer uma parceria com a academia, pode colocar a casinha da leitura dentro do supermercado dele, vai oferecer isso para o seu cliente, uma loja. Então o projeto está aberto aí para essa parceria e para a gente ajudar a fazer o livro circular de fato de mão em mão. A ideia é tentar criar nas pessoas o hábito de ler e mesmo de forma gradativa ir quebrando esse paradigma. Há uma dificuldade em adquirir o costume, não no caso dos alunos do segundo ano da escola professor Jair Gross. Como a gente pôde perceber, eles conhecem e muito bem o significado da leitura. A gente vai pegar um livro, aí depois a gente vai levar para casa para ler o livro, depois a gente vai voltar com ele para a casinha. Você gosta de ler já? Sim. E quantos já? Sete. Hoje a gente percebe que estão tendo mais esse cuidado, as escolas estão de fato tendo esse cuidado maior e as crianças estão gostando de ler. E essa casinha vai possibilitar isso, nós inauguramos hoje a casinha aqui, a criançada que estava aqui já esvaziou, já levou os livros, mas ficaram com o compromisso de trazer outros livros aqui para você ser a casa. A aposentada Neida Araújo, por exemplo, membro do Lions Club Itaúna, é um caso à parte. Ela já leu quase mil livros e faz questão de anotar um por um em uma caderneta. Eu tenho essa relação, ela foi feita de brincadeira, né? E hoje é um tesouro, eu considero um tesouro pela quantidade e por ter tanto tempo que eu faço esse trabalho. Eu, como gosto de ler, eu acho que todo mundo devia arranjar um tempinho, pelo menos meia hora para ler por dia. Você viaja, você viaja, né? Então, com o que você está lendo. Com o projeto Doar e Receber Livros, agora ficou mais prático e o saudável hábito de ler ao alcance de todos. A leitura, sendo incentivada, ela pode tomar um rumo completamente diferente. Porque no passado, às vezes, teria a leitura de castigo, né? Que obrigava o aluno a ler um livro A ou B, que ele não gostaria de ler. E hoje, com essa espontaneidade, com essa riqueza de livros, o aluno pode escolher. Sem dúvida alguma, isso é uma forma muito boa de incentivo. E quem lê, sabe mais. Quem lê, tem argumento, né? Para, de um modo geral, para muitos e, às vezes, até para todos os assuntos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí